Uma salva de palmas para o grupo Os Aruans E a minha vontade de me amar É se contar como é que for Laceia, laceia, oh, pois o Maragos Laceia, laceia, oh, pois o Maragos Laceia, laceia, oh, pois o Maragos E o amor eu vou cantar Ele não sou o que se ama Eu passei o rinajó Eu passei o rinajó Eu passei o rinajó Vou cantar o meu bebê Chama-me para essa canção A contar E o meu bebê Eu vou cantar o meu bebê Vem, só vai, eu vou me ver Vim, só vai, eu vou me ver Cabeçando, meu casamento Pela feira, dois prazo Pela feira, dois prazo Pela feira, dois prazo Te pima, esse me faz De chorar, todo o meu ar A saudade, a saudade Coração, meu casamento Pela feira, dois prazo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Viva! 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 Amém. 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 Música 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 Uma salva de palmas para toda a equipe criativa e gravadora desse evento. Parabéns, Igor Matins e toda a equipe do Sebrae. Uma salva de palmas para o grupo Os Aruans. Parabéns, Igor Matins. 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 E quem vai estar de pé, é nós Pega o país da minha fé, é nós Próximo deixo por quem é nós Vem a vida da terra, pela feira do meu amor Pela feira do meu amor, pela feira do meu amor Minha filha linda na piscina do Parajó Em um rádio que gostou, já estamos na dor O que você sabe, eu dou filho de malé Colocatou a vida da guerra, o que você está A vida da bebeza, a meia da piscina do Parajó Tem a volta do seu, me dá dentro da terra E o cara que avarei, é o tempo de ser Tem a volta do seu, me dá dentro da terra A vida é uma cumprida, a toda a vida é doente de Matamaré Eu não me decidi, mas o mundo morreu para acabar de tudo É o tempo de viver, tem a volta do seu, me dá dentro da terra E o cara que avarei, é o tempo de viver, tem a volta do seu, me dá dentro da terra E o cara que avarei, é o tempo de viver, tem a volta do seu, me dá dentro da terra Música 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 Obrigado.